Oi turma, sou Tânia Paredes, sua professora de matemática e hoje na aula do sexto ano vamos entrar com experimento aleatório e espaço amostral. Experimento aleatório, que parte da matemática eu estou falando. Eu estou falando de conceitos iniciais, importantíssimo para a estatística, tá? Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal e agora estamos iniciando nossa aula ao vivo. Lembrando que nossas aulas são digitais, vocês podem assistir no tablet, vocês podem assistir no notebook. E por que é importante assistir ou pelo menos estar com acesso ao tablet e ao notebook? Aquele tablet, você, aluno da rede municipal do Recife, que recebeu da prefeitura, vocês, com a matrícula de vocês, vocês têm acesso ao nosso canal digital para complementar esta aula aqui. Por quê? Porque a aula vai ficar muito mais interessante se você, aluno da rede, resolver participar. Eu sei que muita gente apenas assiste, mas vocês no chat. Ora, mas como é que eu acesso o chat? Você acessa o chat com o aplicativo que os meninos já colocaram aqui, o QR Code. Certo? Então vocês baixam. Ah, professora, eu não consigo pegar na televisão. É, eu também não, gente. Eu sou bem atrapalhadinha. Vai lá na Play Store do teu telefone e baixa o Educa Recife. Porque, como eu já disse, para você participar, interagir, perguntar, questionar, fazer comentários. Você está participando ao vivo aqui da aula conosco. Quem está no chat? Quem? A minha parceira, minha colega, uma professora maravilhosa de matemática, professora Marta. Olá, queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos participar. Estou aqui aguardando vocês no chat, viu? Já coloquei minha mensagem. Estou aguardando vocês. É isso aí, professora. Boa aula. Bem, além de Marta, que é um privilégio estar aqui dobradinha com a professora Marta, a gente tem a equipe de Libras. Que essa turma maravilhosa, permite uma acessibilidade muito maior. E você tem como interagir. Muito obrigada, turma. Bem, agora vamos pensar e fazer. Professora, pensar e fazer. Isso é quadro novo. Eu diria que é um quadro novo, um pouquinho diferente. O que é que eu tenho dentro desse saquinho aqui? Ups! Eu tenho seis bolinhas. Tá? Eu tenho seis bolinhas. O que eu vou fazer com essa questão? Então, todo mundo já viu aqui... Volta aqui na mesa. Todo mundo já viu aqui que eu tenho uma vermelha, uma amarela, uma azul, outra amarela e mais duas azuis. Tá tudo aqui dentro do saquinho, tá, gente? A gente vai deixar aqui que o experimento a gente vem depois. Primeiro, vamos pensar. Vamos pensar para depois a gente fazer essa coisa nova. Professora, eu posso fazer isso com tampinha de garrafa, já que eu não tenho as bolinhas. Vamos supor que você não tenha a bolinha. Essas bolinhas de plástico colorida. Ó, pode, claro que você pode pensar usando as tampinhas de garrafa. É você que vai fazer. É você que vai fazer a ferramenta que ajuda você a perceber essa matemática essa matemática criativa. Essa matemática longe do decoreba. E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai descobrir que essa coisa que matemática é complicado, isso é fake news. Bora lá! Bora começar essa questão. Os meninos vão dar um zoom para a gente ler aí. Neste saco que vocês viram colocando as bolinhas brancas, né? Eu tenho três bolas azuis, duas amarelas e uma vermelha. Nesse saquinho aqui, hein? Um saco. Qual a chance de tirarmos de dentro do saco uma bola branca? E aí, alguém no chat já respondeu, Marta? Ainda não. Estão observando. Pois é. E aí, gente? Será que eu tenho uma chance de tirar uma bola branca? A gente não precisa pensar muito para saber que não, né? Por quê? Porque meu espaço amostral, estou usando um termo, mas isso significa as bolinhas que eu tenho dentro do saco. Os meninos vão dar um zoom para vocês verem como a gente escreve isso. Olha só, o S. E tem outras... tem gente que bota uma letra grega que a gente não vai falar nela agora porque não precisa. Esse S é igual a três bolinhas azuis, duas amarelas e uma vermelha. Olha, vem para cá. Nesse espaço aqui, eu tenho a branca. Vocês podem perceber com facilidade que não tem branca aqui. Mas eu queria fazer outra observação. Gente, isso é uma introdução de conceitos que é necessário saber. Para quê? Para a gente ir a fundo em estatística. E estatística eu uso no mundo? Claro que sim. As pesquisas, né? Uma série de coisas a gente trabalha com estatísticas. E esses são os conceitos iniciais. Olha só. No meu espaço amostral, eu tenho três bolas azuis. Uma, duas, três. Eu não posso representar com apenas uma bola azul. Porque eu vou contar. Estatística é contagem, sim. Então, eu tenho três bolas azuis. Duas bolas amarelas estão aqui. E uma bola vermelha está aqui. Certo? Então, esse é meu espaço. E quando eu falo no espaço, eu tenho que colocar todos os elementos. Bora lá? Agora, a gente já viu que a bola branca é impossível. Ou seja, não pode acontecer de jeito nenhum. Por que que não pode acontecer? Ora, gente. Alguém aí já fez algum comentário, professora Marta? Já a Sabine está conosco. Bom dia para a Sabine. Seja bem-vindo. Bom dia, Sabine. Sabine, esses são os primeiros passos. Você e todos os outros alunos que estão assistindo. Mas é quem já interagiu conosco. Por isso que eu estou falando o nome dele. Ah, se você quiser fazer algum comentário e não quiser que a gente fale o nome, pode colocar o comentário e pede. Olha, não diga quem sou. Não tem problema. Tem gente que não gosta, né? É meio envergonhado. Bem, então, como no saco eu não coloquei nenhuma bola branca, então é impossível. Olha a dobradinha de matemática com a nossa língua, que é o português. Você basta saber o que é impossível que você já vai responder corretamente. Bom, e qual a chance de tirarmos de dentro do saco uma bola azul? E aí, quem lembra quantas bolas azuis eu coloquei aqui? A gente vai mostrar novamente o espaço amostral. Olha, uma, duas, três. Quantos elementos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, três é a metade. A metade de tudo que eu tenho aqui dentro do saquinho. Ora, é possível ou não é? E aí, tem resposta aí? Ainda não. Qual a chance? Gente, é muito provável. Professora, a senhora está usando o nome provável. Poderia ser possível, certo? A chance é muito grande, porque metade das bolas que estão no saquinho, metade da bola que estão no saquinho, são azuis. As bolas, né? As bolas são azuis. E a chance de tirarmos uma bola do saco amarela? Olha, gente. Está aqui. Eu tenho duas. Eu tenho chance? É claro que eu tenho, né? Já a branca, não, porque eu não tinha ela aí. Mas eu tenho uma chance muito grande. Eu diria que é provável. É possível tirar, mas é provável. Quando eu falo em estatística, eu vou falar provável. Não é muito provável, mas é provável. E por fim, vamos pensar na bolinha vermelha. Qual a chance de tirarmos de dentro do saco uma bola vermelha? Quantas bolas vermelhas eu tenho? Quem lembra? Me ajuda aí, Marta. Ajuda aí a turma. Quantas bolas vermelhas eu tenho aqui dentro? Uma bolinha. Uma bolinha vermelha. Uma bolinha vermelha. Como? Está aqui, no meu espaço amostral. Lembrando, tenho três azuis, duas amarelas e uma vermelha. Essa bolinha vermelha me diz que é possível. Mas é pouco provável. Por quê? Porque eu tenho uma no meio de seis. Tudo bem? Já entenderam, já conseguiram perceber que esse assunto é legal? É fácil de compreender? Professora, mas isso não é matemática, não. É, gente. Isso são os conceitos iniciais, os conceitos principais para você começar a construir seus conhecimentos na estatística. E agora nós vamos recapitular. Primeiro, os meninos vão dar um zoom aí. No meu mundo matemático, no recorte. É só um pedacinho, tá? Eu estou falando de espaço aleatório. Experimenta aleatório. Espaço amostral. Aí eu tenho a amostra, probabilidade, que é o que a gente vai ver nas aulas seguintes. Estou trabalhando com porcentagem. Vou usar porcentagem. Vou usar fração. Vou usar divisão, porque afinal de contas, fração também é divisão. Vou usar conjunto. Professor, a gente não viu essa nomenclatura conjunto. É provável. Alguns professores podem ter comentado e outros não. Mas não precisa se preocupar. O que é o conjunto? É aqueles elementos que fazem parte do evento que eu estou falando, né? Por exemplo, aqui. Qual é o conjunto das bolinhas aqui? O conjunto da bolinha aqui são três azuis, duas amarelas e uma vermelha. Bem, mas olha só. Dá um zoom. Isso é muito importante, gente. Experimento determinístico. Ora, o que você está vendo aí? Um menino pulando num lago, num rio. Não sei exatamente qual é, mas está mergulhando na água, né? De calção. Então, por que determinístico? Porque eu posso dizer, com certeza, que se ele pular na água, ele vai se molhar. Eu tenho certeza disso. Então, não é um experimento aleatório, que é o que a gente trabalha na escola. Qual outro? Olha só, gente. Aí tem uma bacia de gelo que está no... Ou de água que está no freezer. A zero grau. O que vai acontecer? Todo mundo sabe que se eu botar água no congelador, no freezer, vai virar gelo. Então, está determinado. Então, é um experimento determinístico. Eu sei o que vai acontecer. E por fim, olha só. Furei a bola. O que está acontecendo? Bola murcha. Se eu furei a bola, a bola vai murchar, gente. Por que eu estou falando disso? Porque esse mês é um mês especial, hein? Copa do Mundo. Né? Mas a gente não tem problema, porque a gente não tem bola murcha na... Na nossa equipe. Graças a Deus. Então, vamos pensar no experimento aleatório. Chutar a gol. O que pode acontecer? Quando você chuta a gol. Ora, eu aqui fiz meu espaço amostral. Dá um zoom aí para os meninos verem. Esse é o que a gente mais quer, né? É o Brasil fazendo o quê? É o Brasil bola na rede. Chute a gol. Aqui. Ou Alisson pegando a bola. Então, chute a gol é só no outro time, né, gente? Não é possível que um brasileiro vai torcer contra o Brasil. Qual é a outra possibilidade? Ora, a outra possibilidade é na trave. A gente não quer que nossos jogadores chutem na trave. Então, para terminar, a quarta possibilidade é chutar para fora. Eita! Desde que eu tinha a idade de vocês, eu dizia assim, bota o pé na forma. É uma expressão assim, para que não jogue para fora, né? Na trave até tudo bem, mas para fora. Ui! Chega a dar assim uma agoniazinha. Bom, então, para fechar, já dá para vocês entenderem com esses vídeos, com essas coisas todas, o que é um experimento aleatório e o que é um experimento determinístico. Ele vai dar um zoom para quem gosta de tirar print. Olha aí, experimento aleatório. Qualquer experimento cujo resultado não se pode prever, certo? A gente viu agora chutar gol. Quando alguém chuta gol, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser um gol, pode ser na trave. O goleiro ou outro jogador pode defender, então defesa. E pode ser para fora. Então, eu botei quatro possibilidades. Que vai acontecer alguma, vai, mas você não tem como saber. E mais importante, quando eu estou falando de estatística. Se eu repetir o experimento, as possibilidades continuam sendo as mesmas. E o determinístico é qualquer experimento cujo resultado é possível de prever. A gente colocou três, eu vou dar mais um. Bota água na chaleira e bota no forno. Ou no fogo, que no forno. No fogo, o que vai acontecer? Com certeza, a água vai ferver. Voltando para o nosso chute a gol. Esse experimento aleatório, a gente já viu aqui o que pode acontecer. Gol, defesa, trave e fora. Veja que eu coloquei defesa, porque isso engloba tanto a defesa do goleiro, quanto de qualquer jogador do time que está sendo ameaçado de fazer um gol. Bem, qual é o meu espaço amostral? Meu espaço amostral, gente, bora aqui. Olha só, pessoal. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo para que vocês entendam do espaço amostral, entendam os conceitos iniciais. Quando a gente for fazer cálculo, aí, esse tipo de espaço amostral não vai entrar em probabilidade. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Qual é o meu espaço amostral? Gol, defesa, trave e fora. Tá? Por que que não pode ser? Qual é a chance maior? Fazer gol ou bater na trave? Estou dando só dois exemplos. Basta dois para desmoronar. Qual é a chance maior? Chutar para fora ou bater na trave? Tá entendendo? Isso se chama modelagem matemática. Eu dei um exemplo para que vocês entendam o conceito, mas quando você for calcular lá em probabilidade, eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, eu só posso usar eventos que tenham a mesma chance de ocorrer. Por quê? Porque esse tipo de cálculo aí é um cálculo muito mais complicado, que não vai caber para a gente, nem vai caber nem para o ensino médio. Tá, gente? Mas, deu para ver com facilidade, não, Marta, essa questão do espaço amostral. Aqui não está claro para eles. Que são as possibilidades daquilo que pode acontecer. Isso. E outra coisa, Sabine, está respondendo aqui. Diga. Você falou que nesse espaço amostral aí, de quatro possibilidades, podendo ocorrer duas, ele respondeu aqui, um meio, ou seja, a metade da possibilidade de poder ocorrer. Perfeito, Sabino! É exatamente isso, tá? É exatamente isso. Essa é a ideia, esse é o conceito que você já se antecipou. Próxima aula, a gente vai trabalhar a probabilidade. Então, evento não ser gol. Ora, se o evento é não ser gol, aqui eu não posso colocar o gol. Então, o meu evento é defesa, trave e fora. Tudo bem, pessoal? Veja, e se eu disser assim, meu evento é goleiro agarrar a bola. Qual seria meu evento aqui? Eu vou voltar, para não estar marcado ali, não ser gol. O goleiro agarrar a bola. O meu evento é aqui, gente, defesa. Tá? Por quê? Se for trave, o goleiro não está agarrando. Para fora, ele deixa passar, né? E o gol? Então, o gol ele não pegou. Então, se o goleiro agarrou a bola, o meu evento está aqui, dentro da defesa. Tudo bem, Marta? Algum comentário aí? Não, por enquanto não, está tranquilo. E aí? Qual seria essa chance? Quem sabe o percentual aqui do goleiro agarrar a bola? Pensa aí, gente. Se 2 seria metade, e aí? O goleiro agarrar a bola. Quanto é que vai dar? Pois é, pessoal. Olha só. 1, 2, 3, 4. Tenho 4 possibilidades. Se eu vou pegar 1, lembra lá de fração, é 1 de quanto? De 4. Então, é 1 quarto. 1 quarto! Aí, Sabino, quantos porcento, Sabino? 1 quarto. Se a metade, que é 1,5, é 50%, quanto é que dá 1 quarto? Vou esperar a tua resposta. Vamos lá. Entenderam o que é o evento, né? Então, a gente vai mostrar aqui, espaço amostral, essa parte toda de azul, e o evento é um conjunto que está dentro da parte de azul. O professor já falou conjunto. Certo. São eventos que estão dentro do espaço amostral. E isso, gente, vale para qualquer experimento aleatório. Tá? Dentro de um experimento aleatório, eu vou ter diversos tipos de evento. A gente, quando for trabalhar a probabilidade, vocês vão perceber. Agora, bora praticar. Tá? Sabino já respondeu? Estou conversando aqui com ele. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos praticar? No final da aula, eu digo. Olha só que lindo. Os meninos vão dar um zoom para vocês mergulharem no aquário que eu trouxe para vocês. Qual é o experimento aleatório? Pegar um peixinho desse aquário. Professora, por que a senhora disse que era aquário? Primeiro, porque eu pesquisei e essa imagem, de fato, é um aquário. Mas, segundo, porque eu não poderia colocar do rio. Como é que eu ia saber quantos peixes tem no rio, gente? Nem no mar. Então, eu tenho que ter meu espaço amostral definido. E o que foi que aconteceu aí? O que aconteceu aí é que eu contei. Tá vendo aqui os peixinhos? Eu vi esse vídeo várias vezes para contar quantos tem. Por quê? Porque eu preciso definir com clareza meu espaço amostral. Tá aqui. cores de peixe. Eu tenho um branquinho, quatro azuis, oito amarelos, quatro preto e branco, e um malhado. Talvez, se vocês forem assistir posteriormente, vocês vão ficar dizendo, cadê o malhado? Realmente, o malhado aparece no fim do vídeo, e assim, bem camufladinho. Eu vou deixar para vocês serem curiosos e contar esse meu espaço amostral. Olha só. Qual é o evento? Pescar um peixinho azul. Olha, gente, novamente ele vai dar um zoom para vocês perceberem. Meu evento está aí de azul. Meu evento não, meu espaço amostral. E o evento? O evento, pescar um peixinho azul, está aí determinado pelo espaço amarelo, que tem quatro peixinhos azuis. Percebam que eu coloquei todos os elementos. Tem oito amarelinhos, tem quatro de listrinha, tem um malhado e um branco. Fora os quatro amarelos, azuis. Olha só, gente, aqui. É importante. Um, dois, três, quatro. E o branco? Está aqui, olha. Um branco. E o malhado? E o amarelo? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E quantos tem azul? Um, dois, três, quatro. Professora, matemática é contagem? Pois é. Matemática é contagem. Vamos lá? E o povo complica. Qual é a chance de pescar o peixinho azul? E aí? Bem, gente, Sabino respondeu alguma coisa, quer compartilhar aqui? Ainda não, está chegando. Está chegando, né? Ó, gente, qual a chance de pegar o peixinho azul? Perceba. Se no aquário tem dezoito peixinhos, como é que eu sei? Somei ali. Um e quatro, cinco. Cinco mais oito, treze. Treze mais quatro, dezessete, mais um, dezoito. Então, o total de peixinhos daquele aquário são dezoito peixinhos. Eu tenho quantos azuis? Eu tenho quatro peixinhos azuis. Tá? Então, qual é a chance de eu pegar esses quatro? A chance de pegar um peixinho azul é de quatro em dezoito. Vem pra cá. Olha só. Quatro em dezoito. O que é que eu posso fazer aí? Eu posso simplificar. Eu posso dizer que eu tenho nove meios. E aí a gente vai fazer um cálculo e vai achar o decimal, porque aqui em probabilidade, vocês vão ver na próxima aula, que vocês podem trabalhar com porcentagem, com fração, que é a comparação, a razão, e com decimal. Na estatística, a gente trabalha com esses dois. Bom, de azul, a chance é quatro em dezoito. De malhado, um em dezoito. Certo? Um em dezoito. Eu queria saber. Não é simples. Se a estatística é. E se as coisas importantes para aprender em estatística é. E eu só vou contar exatamente. Só que aí, como a gente aprendeu o que contar, você pode depois aprender a somar, que você pode fazer de outra maneira, que é multiplicar. Eu não lembro se vocês... Bom, eu não estou com vocês desde o início do ano, então eu não lembro se vocês viram potência. Que é outra maneira de contar. E é isso. A matemática, ela exige para contar, medir, comparar, mas está aí. A chance de preto e branco, a mesma chance do azul. Quatro em dezoito. Então, se alguém perguntar, você tem maior chance de pegar um peixinho azul ou um peixinho preto e branco? E aí, Marta? Um peixinho azul ou um peixinho preto e branco? Lembrando que o peixinho azul são quatro e o peixinho preto e branco também são quatro. Então, gente, a chance é a mesma. Está bem? Então, Marta, eu sei que você está aí conversando com o Sabino, mas vamos... A gente está encerrando a aula, vou deixar você dar um tchau e os comentários sobre a aula e sobre as próximas aulas que é a probabilidade. Aí a gente vai contar, né? Certo. Pessoal, foi um prazer participar com vocês. Continue estudando, certo? Estou aqui conversando com o Sabino. Parabéns a todos. Continuem sempre participando. Sabino e outros mais. Aguardo vocês na próxima, viu? Tchau, tchau. Até a próxima aí. Obrigada a todos. Ai, que lindo. Tenho que aprender esse sinal. Estou aprendendo Libras. É, eu tenho que aprender esse sinal para quando eu me despedir de vocês, eu não... eu já vou, né? Uma palavrinha é igual aprender matemática. Uma coisa de cada vez. Gente, vocês conseguem. Vocês podem fazer do estudo de estatística, das probabilidades, uma coisa simples e fácil. Eu tenho certeza que é que é importante ler. Ler com calma, com atenção, se concentrar e liberar a sua criatividade. porque matemática não é decoreba. Eu espero que isso tenha ajudado a vocês e na próxima aula vamos ver as probabilidades. Tá, turma? Tchau, turminha. Até a próxima aula. Tchau, turminha. 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 Obrigado.